Estamos de volta aqui com a Andrea É conhecida também como Jurado De várias Escolas aqui de Sorocaba e de Renato Participaram e passaram No julgamento dela Então Mônica Mineri Eu posso esquecer nomes aqui Porque eu não sou muito habituada Tem várias Tem a Fernanda Scheres, Mônica Mineri Tem várias Então nós estamos com uma pessoa Que detém conhecimento técnico Da área E como que nós tornaríamos Esse projeto operacional Como que você Qual é a sua ideia para tu pôr em prática Esse projeto E se der certo lá na frente Levar o poder público Municipal em medidas Para tornar essa pessoa Carente, carente de saúde Educação, comida Isso, alimentação Porque o projeto é justamente para isso E a gente conversando Achei muito bacana isso Porque eu gosto muito de parceria Eu acho que tudo que envolve crescimento Aquilo que eu falei Envolve crescimento e formação Eu me interesso Eu amo de paixão E aí a gente conversando Eu me interessei muito pelo escotismo Porque eu acho que tem Muita ligação com a dança Porque a dança é 100% disciplina Isso todo mundo sabe A dança Ela é insistência A gente não pode desanimar É um resultado que não é rápido É um resultado mais lento Então a gente tem que ensinar isso Principalmente para as crianças Por isso que o processo de formação São oito anos E aí eu queria Essa junção Eu acho que é muito importante Vai ser uma colaboração muito grande A gente estar encaminhando isso Para os jovens Porque a gente está pregando No FAD Por exemplo A gente está no Junto Vai ser A gente vai trabalhar Conhecimento do corpo Alimentação Gente A gente tem um trabalho De nutrição Que o café da manhã Dessas crianças Vão ser 100% vegano Então a gente vai estar Trabalhando o veganismo também A reeducação alimentar delas E o movimento dos coitados Você acaba apresentando Essa outra modalidade de comida Sim A aula de teatro A aula de teatro É muito bom E tem uma coisa Muito legal Cacheiro Que dá para a gente fazer também As crianças Estando no palco Porque a cultura É muito falha Eu acho que ela é muito fraca A cultura As pessoas não tem O acesso à cultura A gente tem pessoas Que eu conheço O Noronho O filho dele Que comentam Que tem outros municípios Na região Ao lado de Sorocaba Que estão muito À frente de Sorocaba Sim Peracicaba Santos Então Não é o universo O nosso Não é só a capital Sorocaba É uma metrópole E ela tem que Ocupar o seu espaço Sim Isso Não pode ficar esperando Dos municípios De outras metrópoles Ocupar esse espaço Mesmo porque Aqui tem muita gente boa Sim Porque a gente tem muita qualidade Então a gente pode aproveitar Nós comentamos Que você conhece Já foi Sim Do movimento Que tem da Imbiuna O Nisi Né? Nós levamos Nós levamos os jovens Nossos Do movimento Eles ficarem Encantados É E eles ficarem Encantados Com os membros Do movimento Escoteiro Nossa que gente Disciplinada Educada Pede pra ir no banheiro Não preciso chamar atenção Eles perguntam Levantam a mão Isso prova Que o movimento Está no caminho certo Que a dança Está no caminho certo Isso Que o esporte Está no caminho certo Isso O que precisa De política pública Sim Tornar operacional Isso Né? No lugar As necessidades A gente tem Não atende muito A necessidade da gente Né? Então a gente tem Muita dificuldade Pra gente conseguir Levar um trabalho adiante Tudo é muito difícil É o que eu estava falando Né? Você conseguir um teatro É muito difícil A parte da dança Meu Deus Conseguir teatro Pra gente É uma coisa E nós apresentar Para as autoridades É Ministério Público Câmara Municipal Prefeitos Sim Que existe Né? Que existe coisa Que funciona É E se tiver o poder público Auxiliando Dando Né? Não atrapalhando Isso Isso daqui tem a decolar A gente tem que ensinar Que a arte educa A arte educa A arte encaminha Não apenas na dança Né? Porque justamente O projeto é isso Eles vão ter acesso A tudo A todos os tipos de dança A teatro A música Figurino Cenografia Então daí pode dar Ser um ótimo produtor Por exemplo E eu vou agregar Um negócio pra você Um fato que Durante 27 anos De polícia Eu percebi Quanto menos eu investir Na educação Na cultura Eu gasto mais Na saúde Porque esse cara Não escova o dente Não toma conta Se alimenta mal Ou não come Direito Ele vai mais ao hospital Isso Esse mesmo Não tem estrutura Vai parar mais aonde? Na polícia Isso Porque ele não sabe Lidar com o não O primeiro não dele Ele parte pra cima do cara Sim Primeira desinteligência O primeiro não Que uma autoridade policial Fala Você não pode Porque o bom policial É chato É aquele que indica o não Sim O senhor não pode fazer isso Você não pode Não pode dirigir Falando telefone São coisas que O bom policial é chato Isso Ele não teve o não Na casa dele É Não teve o não Na arte Na educação física Não teve o não No escotismo Não sabe lidar com o não Isso É Como ele não sabe lidar O primeiro cara Na rua Que ele tromba É É essa Divergência Ou surge E aí Ele extrapola Isso Por ele não saber Ele parte talvez Para a violência É Não estamos generalizando A ninguém São fatos que destacaram Me chamaram a atenção Nesse tempo de polícia Minha ou aqui Isso É Então não tem Você vê o país Que há 40 anos Não eram nada Investiram maciçamente Em educação Hoje você Compra as coisas deles Isso Né O Japão Tomou duas bombas Nuclear Olha o que é o Japão Exatamente Então Mas o que Prioridade É educação Disciplina Como é que nós Podemos ajudar Os senhores pais Através da dança Discutismo E aí Pessoa que detém O conhecimento Que nem você Que é Eu Um publicitário Me falou Por que você compra Um Apple Por que você compra Tal carro Talvez nem Propaganda Tá tendo equipamento Porque Porque num determinado Momento Ele arrepiou Você Eu vendo Você me explicar Vendo o brilho Nos olhos Eu falei Puta Eu tô no lugar certo Pra poder divulgar Pra população Sorocabana Que tem Tem uma Ainda tem salvação E uma coisa muito importante Destacar aqui Que eu Trabalho com dança Há muitos anos já Né E o mais importante Na dança É A gente mostra Para os pais Que a conquista Na dança Ou em qualquer outra É da própria criança O pai não vai poder Girar a pirueta Por exemplo Falando a minha linguagem Quem é da dança Vai entender O pai não vai poder Girar a pirueta Pelo filho É o filho Que vai ter que conquistar Depois de cair muito Depois de ficar um ano Tentando girar Dois anos tentando girar Então é uma conquista Que vai ser Dele Somente dele A gente ensina A gente leva o caminho Mas a conquista Quem gira dupla Tripla Quádrupla Pirueta É a criança E aqui não quer dizer Que ele vai entrar Fazer uma atividade E vai ser profissional da área Não Não É pra dança É pra vida Mas aquilo vai estar Lapidado E ele vai mostrar O principal Não é o emprego Ele é ferramentas É como ele é ser humano Com o próximo Como que ele é Com a comunidade dele É Ele zela pela coisa pública É Então amanhã Ele pode ser um prefeito Isso Então ele não vai Abandonar a cultura Porque ele passou por aquilo Isso Ele foi do movimento escoteiro Ele em tese Ele não vai olhar Deixaria olhar pra trás Aqueles que são Parte do movimento Ele vai ter aquela preocupação Eu tenho que resgatar Aquela comunidade Isso E essa força Que a gente trabalha A dança trabalha Muita força Por exemplo Eu falo pros meus professores Uma escola 100% Não vai ser bailarina profissional Eu tenho alunos Que são médicos O que eu vou ensinar Pro aluno médico A gente vai ensinar Além da dança O emocional dele Porque a hora que ele se vê Numa cirurgia Que ele não pode falhar Ele não vai tremer Ele vai falar Não posso falhar Porque isso é Trabalhado na dança É Respiração Respiração Autocontrole Emocional Eu procuro falar Pros meus jovens De fronte de uma situação Que a gente Animais peçonhentos Todo mundo grita Sai correndo Não Para Você tem que acompanhar Pra onde ele está indo E vai pedindo ajuda Qual é o animal peçonhente? É uma aranha? É um escorpião? Como que eu vou lidar? Que tipo de cobra? Ah, mas na hora Eu entro em pânico Não É aí que entra a respiração Imagina todo policial Na hora de uma situação Entra em pânico Joga a arma e sai correndo Não Ele tem que fazer o algo a mais Por aquela comunidade Por aquele que ele Talvez até dê a vida Em detrimento A vida de outro Sim Então Essa disciplina Que é a palavra O pulo do gato É a disciplina Da gente saber lidar Disciplina emocional É emocional Disciplina física É toda O social Porque a gente aprende A cuidar um do outro Porque eu danço Eu danço com você Eu preciso cuidar de você É um parceiro É Então assim É muito forte A dança Ela educa muita gente É pra vida Eu não danço sozinho Não O respeito A admiração A gente tem que aprender A admirar o outro A gente cresce admirando O outro também Não posso olhar Ah, quero que você quebre a perna Não, isso não existe E outra Eu tenho que saber O meu limite Do meu parceiro Sim Exatamente Não, eu fiquei encantado A gente vai Enquanto fala Vai aparecer algumas imagens Pra vocês terem ideia De um projeto Muito legal Na cidade de Sorocaba É E que eu pretendo levar Pro futuro prefeito Pros futuros vereadores Que venham depois Assim que tomarem posse Venham conhecer Porque eu não posso cobrar deles Se eles não conhecem Um negócio desse É E nesse projeto A gente Como eu falei Incentivamos O alimentação Porque a gente sabe Da importância Da alimentação Né Então a gente tem que É Pegar em tudo Não é só dançar Ele precisa se alimentar Legal Então a gente conta Um monte de coisa Pessoal Esse outro bloco Que a gente conversou Deu uma ideia Do que é o FAD É Formar Aprender Dançar E instruir E instruir Eu espero que tenha Goçado a curiosidade Vamos aguardar Assim que for liberada A questão aí Da Da gente poder Voltar as atividades Para esse novo normal Sim A gente possa voltar Com mais pessoas Para ir conhecendo Sim Esse projeto Tão legal Que você Vai ser É inspirador Tá bom? Vai ser Vamos Eu Eu agradeço A oportunidade Realmente Eu aprendi Né Minha esposa Tá aqui também Sim Aprendeu Nós pudemos Passar Algumas coisas Do movimento escoteiro Sim E de outras atividades Que Acabam fazendo O seu dever de casa Vai ser uma união linda A dança E o escotismo Vai ser maravilhoso E quem sabe Aquele outro projeto Daquele chefe Que eu falei Sim Que ele comentou Da terceira idade Sim Então daí a gente vê Como é que pode adaptar Dentro dos limites E da flexibilidade Sim Claro Com certeza Pessoal Obrigado aí Foi uma honra Receber Amiga aqui Que um Grande amigo meu Bioto Fez a ponte É a Bioto Eu pude Fazer São os grandes amigos Que abrem grandes portas Sim E o Bioto Me abriu a oportunidade De conhecer você E eu Se me permite Chamar você Claro Imagina E poder A gente Levar para os outros Que existe Tem o plano B E C Ainda em Sorocaba Para poder ajudar Com certeza Tá bom Obrigado Obrigada a você Obrigada gente Eu quero apresentar Com Não